Questão 83. Os métodos empregados nas análises químicas são ferramentas importantes para se conhecer a composição dos diversos materiais presentes no meio ambiente. É comum na análise de metais presentes em amostras ambientais, como a água de rio ou de mar, a adição de um ácido mineral forte, normalmente o ácido nítrico, com a finalidade de impedir as precipitações de compostos pouco solúveis desses metais ao longo do tempo. Na ocorrência de precipitação, o resultado da análise pode ser subestimado por quê? Legal essa questão. Então vamos para o quadro para a gente entender melhor como que trabalha com ela. Pessoal, na questão 83, ela é uma questão um pouco lógica, porque o que acontece? As análises de água na estação de tratamento, na azete, ou quando você pega uma água do rio, do mar, para poder analisar, você precisa precipitar. E o que seria essa precipitação? É a união de íons. Vamos pegar íons que antes eram solúveis e reagir entre eles que agora vão ser solúveis. Então você precisa ter conhecimento de causa, saber quais são os íons que eu vou unir. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui o Na⁺. Esse Na⁺ é solúvel. Vamos supor que ele veio do sal de cozinha, NaCl. Então esse Na⁺ é solúvel. Então eu vou reagir com outro íon, um ânion, vou colocar aqui um ânion, que de forma que quando eles se reagem, quando eles reagem entre si, forma uma coisa que não é solúvel mais. Aí ele precipita, ele vai lá para o fundo da solução. Então é isso que acontece. Quando eu coloco ácidos, que foi a minha questão, por que colocar ácidos? Para evitar que bases, elas formam as bases, os hidróxidos, né? Os hidróxidos. Porque quando eu jogo um ácido, vai ocorrer uma neutralização. Se eu não coloco esse H⁺ através dos ácidos minerais, esse OH⁻ provavelmente vai prestar, porque tem muitas bases que elas não são solúveis. Então quando precipitam um mineral que eu quero, mas precipita também uma base, e eu não quero saber a base, porque base é muito fácil de identificar. Com um aparelho de pH você vê se algo está ácido ou básico. Então eu quero saber qual que é a quantidade de metais, por exemplo. Vamos supor que um rio fica perto de uma mineradora e que usa muito mercúrio. Então eu quero saber qual é a concentração de mercúrio nessa área. Então, claro, o mercúrio está dissolvido na água. Então eu preciso pegar algo que vai reagir com esse mercúrio e que ele não se solubilize mais, ou seja, que ele precipita. Então quando precipita, eu quantifico quanto que precipitou naquele volume de água. Aí é uma regra de três básica, simplesinha. Eu tenho a quantidade de mercúrio, uma estimativa, lógico, dentro daquele rio que está sendo poluído pela mineradora, por exemplo. Então, só que o que tem no rio? Também pode ter bases. E essas bases, elas vão se precipitar. Se elas se precipitam, elas atrapalham na nossa análise. Por isso que eles colocam um ácido para poder tirar essas bases, que vai formar um sal solúvel. Então é tranquilo, porque eu estou interessado no precipitado. Porém, o exercício... Então, pessoal, o resultado pode ser subestimado. Por quê? Resposta letra A. Porque ocorreu o passar de partos metais para uma fase sólida, que não é o objetivo aí. Beleza, pessoal?